Olá amigos do Sol Servidores Online, canal Sol Servidores Online, programa Plataforma Cívica. E como você conhece, você já sabe, uma coisa que nós trabalhamos aqui na Plataforma Cívica é um espaço, aquele momento que eu tenho oportunidade de receber pessoas do bem. Bons amigos, novos amigos, amigos que há muito eu não tinha oportunidade de encontrar pessoalmente, até mesmo como é hoje nessa pandemia, né? Então a gente acaba aproveitando o mecanismo de comunicação, a mídia, para reencontros, ainda que virtuais, né? E para que eu possa apresentar para você, meu amigo virtual, meu internauta, a amigos, pessoas importantes que passam na minha vida, pessoas que somam junto comigo o meu dia a dia, seja presencialmente, virtualmente, ou seja, dos amigos do Delima aos amigos do Delima. E antes de eu apresentar esse grande irmão em pé, amor e vontade, esse grande amigo do peito, meu irmão camarada, eu quero pedir para você o de sempre, você já sabe, deixe o seu like aí para nós. Nesse caso especial, de coração, eu quero pedir o like para ele. Você que não conhece, vai ter a oportunidade de conhecer um grande irmão, amigo do Delima, e você que já conhece, vai ter a oportunidade de reencontrar aqui na plataforma cívica Adney Araújo. E eu quero estar pedindo para você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, ative o sininho, faça sua inscrição, inscreva-se no canal Sol Servidores Online, ative o sininho para receber notificações, e deixe o seu like porque todos merecem. Obrigado, obrigado, Adney Araújo, meu irmão Adney, tudo bem? Um prazer estar falando com você, meu irmão William de Lima. Obrigado, obrigado. Adney, acima de tudo, antes de mais nada, obrigado de coração, em verdade, meu irmão, obrigado por parar 15 minutinhos aí para dar uma atenção para nós. Eu sei o quanto você é guerreiro de luta, de rua, a gente já vai conversar bastante sobre isso, vamos reviver momentos, e eu sei que você não para, você é um nove, é uma pilha 220, está sempre ali, atividade plena, atividade total. Então, obrigado por estar ainda aqui em forma virtual, prestigiando o canal Sol Servidores Online e o programa Plataforma Cívica. E eu vou confidenciar para você, internauta, que nos acompanha, para o Adney, que eu tenho certeza que esse bate-papo vai bombar tanto, o programa de hoje vai bombar, que essa semana, com certeza, eu vou pedir um espacinho lá na plataforma dos municipais de Piracicaba, para que a gente apresente, faça a exibição também lá nos municipais de Piracicaba. Meu irmão, deixa eu te perguntar, você é pirascabano, né? Não sou pirascabano, mas minha família mudou para cá em 80, adotamos essa terra, mesmo que Piracicaba não me adotasse, eu adotei Piracicaba, não saí daqui por nada. É pirascabano de coração, né? Com certeza. Legal, você é de onde? São Paulo, capital. Você é do conterrâneo, pô? Isso, de 1970, no bairro do Piranga. Oh, legal. Minha família mudou para cá em 79, um pouquinho antes, mas eu era mais novinho, eu sou mais novo do que você, né? E eu vim te perguntar, nos anos 80, isso marcou muito, eu lembro que era programa, programa de família, comecei nos anos, e era algo novo para nós, que estávamos vindo de São Paulo para Piracicaba. O grande acontecimento, que era novidade, nós nunca tínhamos visto aquilo, eram as enchentes. Marcou vocês também? Vocês iam fazer plateia quando havia enchente no Rio Piracicaba? Com certeza, de Lima. Onde nós morávamos em São Paulo, era uma região onde não tinha poucos animais até, né? Então, chegamos em Piracicaba, aquela época tinha agrofeira. Então, no engenho, lembro ainda as últimas que foram no engenho. Eu era pequeno, meu irmão, eu lembro que meu pai levou minhas duas irmãs para um show do... Era aquele trio, trio Los Angeles. Eu lembro, eu era muito pequeno, mas eu lembro que nunca foi, porque era pequeno para ir, mas eu ia com meu pai para levar e para buscar minhas irmãs. Trio Los Angeles, no engenho central. E aquilo marcou muito, quando a gente chega aqui e tem contato com aqueles enormes bois, e a enchente do rio... Leite de vaca! Leite de vaca! A enchente do rio, você vê de perto, aquele bicho enorme, a gente só via pela TV. Então, para a gente que veio... Nós éramos o bicho da cidade, né? Chegando aqui, ter esse contato com a natureza, ter esse contato com coisas diferentes, para nós, em São Paulo, éramos privados até. Morar ali era o bicho do asfalto, era asfalto e prédio, né? E, de repente, chega aqui, você tem esse contato com a natureza, e isso não tem preço que pague. E acaba trazendo uma qualidade de vida, além da consciência ambiental, você sente a mudança no ar, tudo. São Paulo, naquela época lá, eu era muito pequeno, mas eu me recordo, assim, o grande problema dela não era nem tanto a poluição. Havia uma poluição que se revelou posteriormente, né? Que é a garoa ácida, mas era conhecida com a terra da garoa, né? A terra da garoa. Viu? Você não vai tomar sol. Você vai se molhar, né? Que é a terra da garoa. E eu lembro que, nos últimos anos, infelizmente, eu ia seco e voltava seco para lá. E já na nossa época, não tinha como, né? Você tinha que... O ar da chuva era algo de lei, né? Não podia faltar. Não, não podia faltar. Meu irmão, vocês mudaram para cá, fala um pouquinho, vocês mudaram para cá nos anos 80, por que Piracicaba? Por que Piracicaba? O que aconteceu que traz a sua família para Piracicaba? Legal. Meu pai era tratorista, ele trabalhava numa empresa em São Paulo que alugava tratores. Então ele foi para Goiás, foi para Minas, Rio de Janeiro, Brasília. E por último, ele ficou um tempo aqui operando os tratores da empresa em Piracicaba. e o dono que tinha alugado comprou os tratores e ofereceu para ele ficar também. Legal. Ele ficou entre 76, 78, 79. Ele continuou trabalhando aqui e logo nós mudamos em Rio de Janeiro. Ou vocês vinham para cá? Nós vinhamos para cá pouco, né? E ele, mas ia a São Paulo nos finais de semana, uma semana sim, uma não, né? E aí ele decidiu por ter essa proposta de trabalho e ficar em Piracicaba e trazer a família. Ah, ele ganhou muito com isso. E nós ganhamos também. Com certeza. Feliz decisão, né? Feliz decisão. E a família aceitou de boa naquele momento? Piracicaba? Onde é isso? Ou foi um choque e tal? Como foi? Ah, eu até falo. Nós estávamos, esse tempo eu estava fazendo uma redação e falava de linguagens culturais, né? E eu coloquei quando eu mudei de São Paulo para Piracicaba, quando nós encontramos a cidade do Hélien, né? E eu e minha irmã tínhamos dificuldade, às vezes até algumas gírias de São Paulo, eles riam da gente e nós ríamos um pouco da gíria deles, até entendemos o que eles estavam falando, né? Para nós, nós aqui éramos ET para ele, falando daquela maneira e a gente entendia da mesma maneira. E até se adaptar é fantástico. Então, a mudança cultural foi muito um choque. mas como chegamos aqui pequeno, logo já fomos se acostumando com as gírias do lugar, né? Quando uns falavam assim, oh, oh, nós entendíamos o que é oh, oh, né? Ligadinha, ligadinha. E de São Paulo vinha com outra linguagem, né? Pô, pode escrever, era outra coisa, né? E aquele choque cultural. Mas a gente foi se adaptando e fantástico. Legal, bacana, bacana. Eu costumo, quando eu tenho a oportunidade de ter aqui amigos que viraram como nós, como você, como eu, filhos adotivos, né? Eu falo que Piracicaba é a noiva da colina, mas poderia ser a mãe do coração. Porque eu aterra abençoada, pelo menos o sentimento de satisfação, de realização que eu tenho aqui nessa cidade, eu falo, bendita hora que a minha família mudou pra cá em 79. Porque aqui eu tive oportunidade, aqui eu cresci, aqui eu vivi, me formei, casei, virei pai, né? E tenho orgulho de ter filhos Piracicabano, né? Justamente. Minhas filhas também são todos Piracicabano, é um orgulho dessa terra. E como você mesmo falou, a terra das oportunidades. Eu penso e eu vejo as oportunidades que eu tive aqui em Piracicaba, eu não acho que não teria dentro da capital, dentro da grande metrópole chamada São Paulo, né? As oportunidades que eu tive aqui e ainda tenho nessa cidade. Legal, verdade. Viu? Legal mesmo, muito bacana isso daqui. É uma terra abençoada, né? É só suspeito falar. Mas vamos falar de você, meu irmão. Que legal. Daí vocês mudaram para Piracicaba, tudo aquilo que você estudou, né? Tal. Eu te conheci, acho que em 2010, por volta de 2010, assim que eu assumia o Cinde Guarda e daí na militância ali de rua, porque a gente tinha muito pouco contato, porque eu era, eu sou diretor dos municipais desde 2003, desde 2003, 2004, mas eu não era de rua, né? E daí, em 2010, eu fui para a rua pelo Cinde Guarda. Já sabia de você, assim, já, né? Mas ali eu pude conhecer um sindicalista exemplar, um sindicalista guerreiro, né? Tudo. Eu conheci, assim, o Adney Sindicalista. Fiquei contente, fiquei feliz quando eu descobri que o Adney virou comendador. Ah, moleque! Você já vai contar um pouquinho. a gente já chega lá. Mas fala um pouquinho do movimento sindical, assim, da área da alimentação. Por que você foi para a área? Você tem quantos anos? Quando você foi para a indústria alimentícia? Eu entrei para o ramo da alimentação, o ramo alimentício, em 91. Foi muito bacana. Tem gente tem chão, hein? Uma área que eu admiro até hoje, né? Apesar de ser uma área da indústria de alimento, da fabricação de alimento, que às vezes as pessoas falam o sindicato de alimentação acha que a gente era manipulado para ter cesta básica, arroz. Não, era somente indústrias. Tudo que era alimento que faz parte desse setor. E foi uma grande escola. Foi uma grande escola. Eu tenho entrado para o sindicato. Eu entrei pela teimosia, né? Discordava de algumas coisas e ia buscar no sindicato. Discordava de algumas coisas e ia buscar no sindicato. Você virou sindicalista que ano? E no final dos anos 91... Assim que você entrou para a área. Logo eu entrei para a área. Eu me sindicalizei. Eu era sócio. E aí, no outro ano, já ia ter a eleição do sindicato. E eu fui convidado para entrar para a diretoria e foi uma grande... Uma escola. Uma escola. Não tenho o que dizer. Alguém não gostou das suas perguntas? Falou, põe esse neguinho aí. Põe esse pião aí para dentro para ele ver como que é o outro lado? Justamente. Pior que é verdade, Guilherme. Eu aprendi muito legal que era isso aí. Às vezes é... Eu vejo que, às vezes, os meus questionamentos são os questionamentos de muitos de hoje, né? Mas a gente buscar entender o que era a lei, o que a CLT falava, os acordos sindicais. Aí você vai aprendendo e você vai entendendo que nem tudo é do jeito que você quer. E teve os nossos antepassados que fizeram coisas antes. Hoje, quarta-feira, nove de julho de 2021. E ontem, dia oito, numa reunião no Sindicato dos Municipais, faz um parênteses, até porque eu vi... Eu soube que um dos diretores recém-afastado para dar base para o sindicato pediu para retornar. Não vou falar o nome dele, né? Pediu para retornar para a base. Fiquei triste porque muitos diretores ficaram tristes porque nós sabíamos o quanto ele vinha pleiteando o afastamento das funções para assumir o cargo no sindicato, né? E é um guerreiro de responsabilidade, de atitude. Mas não aguentou. Então, daí eu usei uma expressão. Lamentei com muita tristeza no coração a sair o retorno dele para a base. Mas eu falei, sindicalismo não é para amadores, né? Dilima, é verdade. Eu até num período da vida da pressão tão grande eu entrei em depressão. Não saber lidar com aquela situação você começar a absorver situações que você levava até para dentro de casa. Para mim foi muito duro. Mas eu consegui também sair dessa e você vai criando as suas couraças, né? Você vai criando as suas couraças levantando os seus escudos até na parte emocional. É calo, meu irmão. É calo. Não tem escola. A escola é a correria nossa do dia a dia. Escola é horário para começar não tem horário para terminar. E você vai vendo você vai se qualificando estudando entendendo. Isso é uma coisa muito importante. Até quando você está na base muitos veem ah, eu queria que fosse assim é a sua vontade a vontade de todos nós vamos falar por quem? Vamos falar no oral e você vai pegando esse traquejo e você vai conduzindo melhor. E você não deixa ser usado. Uma coisa que eu recebi uma... Logo que entrei para o sindicato um grande amigo já falecido e ele chegou e falou para mim olha, participe da máquina e não deixe ser usado por ela. Repete. Participe da máquina e não deixe ser usado por ela. E depois o meu padrinho que usa o chapéu branco o sapato branco e ele pegou e... cravata vermelha aquele homem frondoso e ele pegou e falou nunca entre no jogo sem conhecer a regra do jogo então são coisas que eu carrego para a vida. Legal. Ó, quanto é o seu padrinho aí? Seu Zéu! Quanto é esse nosso padrinho que bacana eu sempre vi acompanhamos na época do Cine Guarda na época que era uma entidade ativa atuante participativa e de rua e lá estava tanto que nós começamos a participar do Conesp e lá está toda a reunião fosse reunião executiva fosse reunião deliberativa fosse estava o Adnei lá e eu lembro de um evento que até no sindicato dos vigilantes lá estava o Adnei lá marcando presença somando participando e um assim o sindicalismo ele é uma escola é um ninto última forma ele é uma faculdade ele é um doutorado ele é um doutorado que você não é para amadores quando você se identifica com essa luta você sai mestre em diplomacia em luta estratégia arte da guerra tudo fichinha e uma das coisas que eu acho muito bacana do fazer sindicalismo com responsabilidade nós sempre estávamos no Conesp com ideias diferentes mas sempre se respeitando e se colaborando tanto que você era figurinha carimbada ela estava no sindicato dos vigilantes respeitando as particularidades daquela categoria e indo lutar com ele e não indo ensinar ele a lutar a luta é sua eu sou o seu apoio não é verdade? correto era bem isso mesmo você saber entrar e saber sair então às vezes me viam até em muitos acordos salariais que eu iria participar para aprender entender aquela categoria como funcionava aquela categoria e dentro do sindicato eu sempre tentei assim quando surgia alguma coisa que a diretoria presidente me colocava como desafio eu abraçar aquilo e tirar o melhor de tudo aquilo aquilo ia contribuir para a categoria também era uma coisa que eu sempre fazia o que isso vai contribuir para a nossa categoria e aquilo abre um leque tão grande para a vida que você fazia certos questionamentos quantos somos na base quantos nós representamos do que adoece nossos trabalhadores quantos homens mulheres jovens sofrem acidente e qual setor sofre mais acidente e você começa a conhecer por inteiro e aí você vai buscar políticas de lei trabalhista para aquela categoria da melhor maneira então isso eu carreguei comigo como uma grande escola e entender isso até no dia de chuva dia de chuva choveu fulano ciclano não veio ou uma grande parte não veio onde eles moram então o sindicato não podia participar somente da política sindical mas tinha que participar da política da cidade para a gente fazer lutar por moradia lutar por ônibus então a gente via havia essa dificuldade você ter essa grande visão grande visão de não só o trabalho mas a qualidade de vida dos nossos trabalhadores e isso me deu uma grande gabaritoio para a vida para poder vir e lutar por esse outro lado legal isso é fazer sindicalismo de responsabilidade é um termo que eu sempre uso mas eu preciso ressaltar que se sindicalismo não é para amadores ter o dom de fazer sindicalismo de responsabilidade não é para qualquer um a necessidade de um de um de um lar sólido de uma personalidade forte e de caráter e você meu irmão é personificação viva do guerreiro do cidadão da pessoa de bem da brava gente que foi para o movimento sindical deixou marca e deixou mágoas deixou surpresas porque com certeza eu tenho uma família grande então eu tenho irmãos mais velhos e irmãos mais novos e é legal eu estou lá e o bacana disso daí é que você ouve a voz experiência daí você acaba dosando com o impulso inovador da juventude então eu cresci ali opa quando aqui estava bom vamos aprender quando estava cansado pegava o up e pessoas como você eu tenho certeza que fizeram falta porque um irmão meu mais velho ele fala o seguinte não falte para que o seu patrão não veja que você não faz falta mas ele é de uma geração anos 70 um outro irmão meu mais novo já geração anos 80 fala o seguinte falte para que o seu patrão veja a falta que você faz daí eu administro eu falo que eu sou situacional é situação há momentos e momentos então eu falo pessoas como você fizeram falta e eu falo porque eu tomei um choque outro dia atrás da catedral atravessando a rua encontrei você no carro e eu havia recém voltado para o sindicato dos municipais para a rua porque você sabe que há cargos e cargos postos e postos e funções e funções há uma função não se expõe há um momento que você precisa se expor feliz o presidente que sabe remanejar sua diretoria e mais feliz ainda a diretoria que respeita aquele remanejamento aquela escala de serviço digamos assim é o tabuleiro do jogo de xadrez da vida e daí eu encontro você no carro e vou te cumprimentar e falo meu irmão estou de volta para a rua vamos articular algumas coisas você fala eu não estou mais no sindicato e aí eu tomei um choque você lembra disso? lembro lembro sim tipo assim tudo o que aconteceu o que aconteceu aqui para o meu internauta olha foi um choque muito grande eu até o homem nunca pode ter que nem eu falo assim eu estou do tempo das antigas então eu sou do tempo do disco o disco ele tem um lado A e o lado B e o CD você está com quantos? 50 você é novo 50 5.0 não vem com esse papinho furado para cima de nós ainda tem muito chão para queimar tem muita lenha para queimar muito chão para comer acredito eu falo que enquanto Deus permitiu estou jogando a linha sempre e eu falo o CD ele carrega muita informação mas se ele deu um problema naquele lado você não usa mais aquela mídia e o lado A e o lado B você tem que ter o lado A e o lado B da vida então aquilo foi um grande balanço para mim mas também considero um grande aprendizado e a gente entender na nossa religião o que é um ciclo na vida tudo tem um ciclo na vida às vezes esse ciclo ele inicia e se finaliza na sua vida ou você vai viver vários ciclos na vida e às vezes a gente não tem essa noção de viver ciclos na vida e naquele momento eu estava vivendo um ciclo da minha vida ciclo grande de 25 anos de sindicato 25 anos de atuação entre empresa e sindicato então para mim foi um choque mas graças a Deus de Lima por onde eu passei eu fiz a minha paz deixei muitas portas abertas e o pior deixou falta porque eu tenho certeza que o meu amigo Fânio teve que se virar teve não está tendo até hoje que se virar uns 30 lá para suprir porque tem pessoas que deixam tem pessoas que deixam marcas tem pessoas que deixam a vontade de ter estado entre nós mas tem pessoas que são insubstituíveis e eu tenho você como um grande irmão de fé um grande amigo um grande exemplo movimento sindical eu lembro falo suas crianças porque naquela época eles eram pequenos e você sempre ali conduzindo o exemplo do pai o bom exemplo aliás o bom exemplo do pai então eu tenho certeza que você deixou um deve estar sangrando até hoje e é muito legal isso mesmo às vezes eu passar no lugar e as pessoas falam você é do sindicato então tem aquela identidade legal e como foi voltado e você fala não sou mais viu para todos os sindicalistas que nos ouvem que nos assistem através do sol dos servidores online Adne Araújo existe vida para sindicalismo pós movimento sindical? tem com certeza tem e aquela coisa quem foi no sindicato jamais será um ex-sindicalista não existe não tem não tem ex-sindicalista está na raiz se você carrega para conduta de vida para mesas de balanço negociações você carrega para a sua vida um grande aprendizado que eu carrego para a minha vida com muito orgulho com muito orgulho sim legal bacana bacana como foi aquele processo a empresa o que aconteceu com a empresa? então a empresa ia sair do estado de São Paulo para o norte 2018 foi 2018 assim que eu retornei dia 1º de março de 2018 ela anuncia que iria fechar e nesse dia é o dia que eu faria eu estava fazendo 25 anos de empresa puxa que presente de grego cavalo de Troia 25 anos eu me apego a montar números em Lima tem muita numerologia na vida isso é bom e justamente era 91 2018 1º de março 1º de março e aquilo para mim impactou naquele primeiro momento porque eu sempre tive naquela como sindicalista do coletivo não era eu nós estávamos ali 800 funcionários 800 amigos 800 irmãos 800 famílias indiretamente está tudo fechado lá parado vazio hoje se encontra parado o espaço se encontra parado tem uma placa lá para venda nós não sabemos nem o sindicato na época também não ficou sabendo que só o espaço estaria sendo vendido né e a empresa foi embora do estado então para a gente Piracicaba chegou para quem não conhece a época ela era a única empresa do grupo no país que fabricava biscoito para o país era Piracicaba eu tenho lembranças boas enquanto cidadão enquanto criança enquanto militar quando estava servindo um serviço militar teve teve eu tenho lembranças assim gostosas quando meus pais falavam boa na Júpiter isso eu entrei depois da Júpiter o galinho era uma bolacha banhada no chocolate e nossa fazia um macarrão também fabricava um macarrão eu entrei depois dessa época quando a Nabisco realmente a Flechemy Royal Nabisco a Júpiter foi a primeira ou não como que foi você sabe era a Júpiter era a Júpiter e em 90 nos anos 90 ela a Flechemy Royal compra foi isso mesmo nos anos 90 a Flechemy Royal compra e coloca o nome Flechemy Royal Nabisco e aí ela continuou fazendo os Crank Cracker que era um carro forte da Júpiter por anos depois parou e começou na inovação dos biscoitos recheados e outras coisas mais o Chocook era aqui né Chocook tudo que fabricava de biscoito de Nabisco em vários anos era somente em Piracicaba ou viria importado depois começou a ter as outras empresas que eles falam que é Coppecker onde era alugado a outras empresas a Argentina comprou ela ou não? chegou a comprar a Argentina também né? ou não? não 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 o grupo ele passa de Fashion Royal Nabisco pra Nabisco depois ele passa pra Craft Foods aí ele passa pra Craft Foods mas é tudo no mesmo grupo é acionista e eu passei de CNPJ pra CNPJ de empresa fechada eu tava dentro com a porta fechada e eles tavam lá dentro 25 anos é uma vida são vários ciclos também ali de dentro da empresa de você passar e poder acompanhar toda essa mudança e a grande potência que a empresa era fazer uma pergunta acho que muita então daí até antes de fazer essa pergunta nos anos 90 eu lembro que eu estava no tiro de guerra e eu fazia a tarde e era aquele cheiro de chocolate de bolacha que por mais que você tivesse acabado que dava fome dava vontade de comer alguma coisa Piracicaba acabou perdendo esse cheiro esse aroma esse perfume ali de traquilas Piracicaba perde o cheiro de traquilas cheiro de chocolate acho que muita gente que está assistindo está se identificando está resgatando no seu subconsciente lá nas suas memórias quando pirou infeciava a cidade infeciava não foi mal perfumava a cidade inteira aquele aroma era proposital o que era aquilo era um cheiro mágico quem sentia aquela fragrância aquele flavor com certeza ia comprar o biscoito eu pergunto se era proposital porque eu lembro quando eu era churrasqueiro um período da minha vida os ciclos ah moleque eu estava aprendendo a churrasco e o churrasqueiro falou olha existe churrasco para comer e churrasco para vender se você vai fazer para vender você faz isso daí ele jogou um negócio uma mistura que fez aquela fumaça não aquela fumaça poluente mas aquela fumaça lembra dos desenhos da nossa época quando o vizinho pato dono que estava fazendo daí vinha aquela nuvem de fumaça que era de cheiro e pegava o outro pelo nariz isso é quando é para vender foi isso que eu perguntei se era proposital aquilo para a população se subliminarmente se rendesse se rendesse as delícias da empresa tinha tinha uma uma subliminar ali a chaminé a chaminé da fumaça revelação para 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 tudo revelação exclusiva bomba 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 e era uma coisa fantástica por que eles foram embora sim papo reto porque foi uma política uma política mundial da empresa naquela época se não me engano foi fechou cento e trinta cento e quarenta empresas no mundo né e eles estavam com uma política diferenciada de numa planta só ele poder ser multifuncional que aqui ele só produzia biscoito então a empresa produzia biscoito cigarro chocolate café solúvel uma gama de produtos alimentícios e para ficar um pouco mais competitivo competitivo no mercado eles passaram que eles estavam indo para uma planta só e não foi só isso isso também um salário não foi uma surpresa mas eles acertaram na decisão acertaram assim desculpa última forma foi uma decisão certa olha depois de anos a gente vem recebendo informações até de sindicatos de lá né que houve muitas coisas que não tinha aqui eles encontraram nesse ciclo deles novo de mudança encontraram barreiras principalmente mão de obra Trescaba tinha uma mão de obra aqui já qualificada que lá você teve que qualificar ou até levar uns funcionários para lá né eu tenho minha irmã que foi para lá perto de Salvador né Santão Vitória de Santão então ela foi ela foi para lá minha irmã que foi mas já voltou voltou já uma coisa meu irmão uma coisa é você ir legal tem um bônus tal viver é diferente viu é bem diferente quem é Piracicabana ó se você tiver oportunidade voe mas consciente que essa terra aqui viu o caldo de cana o pastel do Mercadão você não vai achar em outro lugar não de jeito nenhum você não vai achar um pão de mortandela ó paulistanos que nos ouvem paulistas você não vai encontrar no interior nenhum Mercadão Municipal que tem o lanche de mortandela do Mercadão Municipal de São Paulo verdade é em Piracicabana você não vai encontrar a pamonha a caçulinha você não vai encontrar em outro lugar tem coisas que é só Piracicabana tem eu ou você vai fazer uma renúncia de todos os seus hábitos usos e costumes e vai para uma terra que ainda que a empresa seja boa você não vai ter o que você tem aqui viu ó essa terra é abençoada eu estou falando só quem beber dessa água pode dizer né é eu tive várias oportunidades na minha vida para ir até para outros países e que bom que meu cordão bical com a minha mamãe não rompeu ainda eu estou aqui não me arrependo eu vejo pessoas que foram e se deram mal e pessoas físicas e jurídicas mas desculpa vamos lá você acha que foi uma decisão certa? para a cidade e para o estado perdeu muito tanto a cidade como o estado e a cidade de Piracicabana e o estado de São Paulo perdeu muito e eles enfrentaram muitas dificuldades lá mesmo com lembrando mão de obra qualificada de Piracicabana e não encontrar mão de obra qualificada lá como a gente fala biscoito produtos alimentícios até remédio tem um cuidado tem um critério a ser respeitado muito código de doença sanitária do estado de São Paulo é muito forte então as pessoas mais velhas que tinham ali na empresa já tinham esse perfil e pegou esse perfil da empresa o espírito da empresa de ser dono a empresa até tinha uma filosofia de ser dono e realmente ela teve que novos donos e quando você fala em mercado o mercado é contínuo o mercado é contínuo você parar de fornecer um certo tempo perder uma freguesia ali até você conseguir aquela rota de novo de conseguir inserir seu produto de novo ela tinha um estoque grande coisa e tal conseguiu se manter mas a mão de obra qualificada dos grandes funcionários de Piracicaba é difícil encontrar em outro lugar aqui e outras foram todos que fizeram a faculdade do biscoito faculdade do biscoito dentro da empresa a empresa ela tinha uma filosofia de faculdade do biscoito legal então você entrava mesmo como engenheiro de alimento você fez a faculdade quando você entrava lá ela queria que você entrasse varrendo até o setor depois você ia para de trás da mesa você está brincando que bacana muito bacana ela tinha uma filosofia que eu praticamente vou dizer só desta empresa que eu tive 25 anos de vida mas era muito legal então eu entrava lá e achava que era o papa do rap entrava lá e ia aprender porque quando você ele queria o que? o melhor de você conhecer no total da fábrica legal eu não sabia disso então ela ela qualificou os melhores profissionais ela conseguiu qualificar os melhores profissionais ela perdeu por ela mesma perdeu infelizmente aqueles que não puderam ir que não tiveram opção de ir e ficar até que você consiga se adaptar que nem aqui nós chegamos num ponto que Piracicaba era a fábrica quase que número um no mundo de não ter perca e nem retrabalho mas isso foi 20 anos de trabalho 10 anos de trabalho para conseguir isso então quando você vai para outro lugar você vai para recomeçar e tudo isso era o que? técnica e ouvir o trabalhador aquele que era o dono do pedaço se nós fizermos dessa maneira a gente ganha tempo a gente ganha isso a gente ganha aquilo eu estava vendo uma matéria empresas que tomaram decisões erradas e daí citou inúmeras empresas como você deselegante para citar aqui os nomes que não acreditaram em alguma coisinha e dois, três anos depois aquela coisinha virou dominou o mercado e empresas que sumiram acabaram sumindo porque as decisões erradas não dá para brincar não dá para se aventurar eu gosto muito de uma série que passa no visto gigantes tem gigantes da história gigantes e agora tem vários gigantes e agora está tendo as gigantes da alimentação gigantes da alimentação os empresários da Pepsi agora você está falando da Pepsi como que eles conseguiram como que começaram lá misturando um produto com o outro provando não estava bom queria aquilo que apareceu no sonho gigantes da alimentação no visto uma série muito interessante eu indico para quem gosta de história quem gosta de entender o contexto contextualizar a situação muito bacana e daí você vê gigantes que tropeçaram o cara sabia crescer mas não sabia permanecer no topo e tropeçaram então tem decisões você falou uma coisa que me marcou muito gostei de ouvir é saber ouvir o trabalhador quem está com a mão na massa e uma coisa que por mim eu fico feliz daí acabo de saber disso e acabo ficando mais triste com o que aconteceu com a empresa que a empresa tem um conceito de que de trazer para o seu colaborador que você faz parte do processo você vem como engenheiro mas você vai barrer o chão no dia até para valorizar eu sou suspeito de falar porque eu venho de hierarquia militar então quando deixei o serviço militar na guarda tem hierarquia então você sabe que quem está lá já passou por onde você está passando então esse tipo de conceitos são algo são conceitos que eu acho que dá certo esse positivismo esse é o positivismo muito funcional fico feliz em saber que a empresa tinha esse conceito e fico mais triste pelo destino que a gente sabe as curvas que ela está enfrentando mas vamos falar de coisa boa meu amigo me conta vem cá fala um pouquinho do título de comendador como que se deu essa história que legal velho hoje eu faço parte da Heráldica Brasileira do estado de São Paulo e eu fui condecorado como comendador em 2018 fui indicado pelo meu grande padrinho Milton Costa que é o chanceler Milton Costa que já fazia parte da Heráldica Brasileira você não é o primeiro eu vou falar porque eu tenho essa liberdade com você meu internauta sabe que eu sou de mimimi pô você não é o primeiro negro nosso comendador não 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 é que teve até outros nossos irmãos né da Heráldica nossos profrades da Heráldica e que às vezes não usou o título né eu faço parte da Heráldica vivo a Heráldica e uso o título né teve uns que recebeu o título e somente recebeu o título parou de fazer parte da Heráldica né e outros continuaram e eu continuo o Milton Costa continua hoje o sanceler Milton Costa do qual eu sempre vou ser imensamente agradecido por ter me apresentado a Heráldica e fazer parte desse sodalístico aí fantástico deixa eu fazer uma pergunta pra você nós temos uma imagem aí que eu fui eu fui fazer lição em casa né agora eu te conheço eu fui fuçar aonde eu vou me apegar e você usa uma frase muito bacana muito forte eu queria que você falasse um pouquinho da frase se ela vem antes a esse título pós esse título ou e o que essa frase da primeira foto que vai aparecer marcou assim ou ajudou me conte um pouquinho dessa frase que você usa o primeiro é acreditar no seu sonho tem que ser você hoje até o Emicida ele usa numa frase ele tem um pedaço da música dele também né que fala que você tem que acreditar no seu sonho de Lima eu 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 sou uma pessoa abençoada por Deus agradeço agradeço assim desde pequeno você sonhar você projetar e aquilo depois de anos acontecer na sua vida legal então eu acredito em mim desde pequeno eu tinha um sonho quando eu olhava aqueles homens de toga na Academia de Letras do Brasil eu olhava aquilo era uma grande responsabilidade se olhar aquilo fixo e você almejar e como você falava de título de comendador você almejar também aquele título de comendador e não só isso outras coisas que eu tive de projeção de sonho na minha vida e aquele sonho se realizar desde muito tempo então essa filosofia eu trago mesmo como acreditar em mim o primeiro a acreditar nos seus sonhos tem que ser você mesmo isso eu trago de berço de tudo que se realizou na minha vida e tem se realizado e ainda acredito nos grandes sonhos e conquistas que eu tenho pela frente tá bom você falou uma coisa bacana então a próxima foto eu quero saber espera produção abre lá pra mim produção você falou sobre os homens de toga tal né a quarta foto ali produção coloca lá pra nós eu quero saber o que você sentiu o que passou no seu coração não é não é o que você pensou o que passou no seu coração nesse momento nossa de lima aí é um dia de muita honra muita assim satisfação e realização não só pra mim mas pela minha família né nesse dia de entrega desta comenda que ali eu recebi a comenda eu vou lembrar o nome já são várias comendas que vários títulos que a herórdica vai te oferecendo né e ali era a comenda Visconde de Mauá comenda Visconde de Mauá que os maiores empreendedores do Brasil você tá brincando o SBT uma vez fez uma enquete acho que o maior brasileiro de todos os tempos se eu não me recordo se o nome não for outro e quem ganhou mereceu foi Chico Xavier mas eu falo gostei do resultado mas eu teria adorado se tivesse sido o Barão quem conhece a história do Barão um homem visionário de crescimento Paulo Betti fez um filme protagonizando o papel do Barão e fica uma dica dicas do Delíba fica a dica assiste Barão Barão e o Imperador conta um pouco uma forma simplista mas bacana é um início de estudo da biografia do Barão que legal e esse dia ali fazer essa foto com os dragões da independência ali onde foi? na Câmara dos Vereadores em São Paulo legal esse aí era o meu quarto título dentro da heráldica existe uma hierarquia? existe uma hierarquia e você vai até você chegar a chanceler legal eu ainda não peguei o título de chanceler mas eu já faço parte da mesa da nobreza como a sala da nobreza sempre que todos vão receber um título certos chanceleres vão pra mesa eu já faço parte desta mesa qual é o primeiro degrau se eu posso usar esse termo qual é o primeiro é o comendador você vai receber a medalha de do mérito cultural né do mérito cívico e cultural e eu recebi o médico do mérito cívico eu entrei pelo sindicato pelo todo o trabalho prestado no sindicato que eu apresentei meu currículo das coisas que eu fazia e das coisas realmente não é papel é que você fez e tem como comprovar é como eu falo quer saber de mim pega meu nome e coloca inteiro no google e você vai saber de mim não precisa perguntar pro vizinho então o que eu tinha apresentado a dedicação que eu tive na área da saúde da saúde do trabalhador me dediquei muito tempo na área da saúde do trabalhador e tudo isso aí então é você ser homenageado pelo que você fazia na sua área que legal bacana bacana fala um pouquinho pra nós tem mais fotos aí na produção essa frase essa foto dispensa a legenda sim ali as vidas negras importam que nós trazemos como conepio o conselho de promoção da igualdade racial de Piracicaba da qual ainda eu estou como presidente e é uma frase muito forte às vezes as pessoas acham que é um monismo né George Floyd que ocorreu ano passado mas isso começa há muito tempo nos Estados Unidos logo que houve o ataque das torres gêmeas e houve uma perseguição nos Estados Unidos por as pessoas das pele mais escura né e e ali já começou o vidas negras importam e ele vem pegando um ritmo mais forte e nos Estados Unidos e correu o mundo inteiro e o ano passado ficou muito mais marcante mas tem uma grande história aí de quando começam as vidas negras importam né o vidas negras importam ela começa em 1888 aproveitando nessa foto aí eu lembro que eu sempre ouvia falar que Terasicaba ó nossa noiva aí Terasicaba dava um bom exemplo para o país com a a criação do conselho do Canepir fala um pouquinho para nós do Canepir poxa o Canepir é fantástico o Canepir é o movimento negro né ele já diz movimento é uma roda girando os mais antigos rodaram essa roda até um certo pedaço nós pegamos e continuamos rodando não fomos nós que inventamos a roda o movimento negro o protagonismo do movimento negro Prescabano é muito forte e respeitado no Brasil desde 1970 a família Veríssimo Sônia Veríssimo uma grande nossa baluarte dentro do movimento negro família Araújo família Souza então são tantas famílias aí que vieram fazendo o movimento negro então chegou o Agne que caiu de paraquedas e virou o zumbi tacando fogo no parquinho é eu não fui eleito a líder a nada líder pra mim era zumbi eu sou um grande ativista do movimento negro legal o ciente o ciente e isso líder foi zumbi ele sim eu sou um ativista e como ativista eu posso ser ativista em Piracicaba no Brasil e no mundo então eu sou um ativista do movimento negro do qual eu fui buscar bastantes informações e nunca esquecer nunca esquecer dos nossos antepassados nunca esquecer da nossa ancestralidade porque se eu estou aqui se eu consegui se eu conquistei pra chegar onde eu cheguei essa história foi escrita com sangue pelos nossos antepassados então muita coisa hoje o pessoal fala às vezes o mais jovem vê e já encontra pronto até no movimento sindical quando chega numa empresa ele encontra pronto mas não isso aí teve conquista teve conquista então é todo lugar que chegar conhecer um pouquinho da nossa história conhecer um pouquinho do que ocorreu ali pra hoje nós falarmos do Conepí então pra falar do Conepí nós temos que conhecer a história entre esses cabos conhecer aqueles que giraram a roda desse grande movimento negro e chegaram até aqui e daqui o Conepí continua fazendo uma nova trajetória mas sem nunca esquecer do seu passado da onde veio e como foi escrito legal bacana é aquilo que eu falei internão quem ia sentar comigo hoje é um grande amigo irmão que tinha muito pra compartilhar e eu tinha certeza que você ia gostar que você vai gostando porque esse bate-papo entre amigos é história é cultura é fé é esperança é positivismo é progressismo é tradição é tradição falando em tradição meu irmão fala um pouquinho do 13 clube 13 de maio que nem nós falamos no início clube 13 de maio teve uma grande repercussão na minha vida de quando jovem falava nós mudamos de pirata de São Paulo estudávamos na escola onde tinha poucos negros e uma época que todo mundo curtia heavy metal nós curtia a música black norte-americana black brasileira o Tim Maia nossa eu fiquei uns 20 anos sem ir para o cinema daí minha filha sabendo que eu sempre gostei do Tim Maia quando saiu um filme o meu filho que legal ela me fez uma surpresa pai eu vou te levar num lugar daí ela me levou para o cinema eu sou cinéforo adoro filme mas ir para o cinema tal né mas valeu a pera porque era o Tim Maia a grande história é o Sebastião Maia embora eu achei que faltou muito sim eu vi o copo meio cheio você usava black power olha eu tenho o meu primeiro RG eu guardo ainda do tempo que eu tinha eu era só um moleque só pensava em dançar cabelo black tênis ao estar e eu tinha tive orgulho de usar um garfo tive orgulho de usar um garfo o tempo judiou um pouco o tempo vai judiando um pouco às vezes a gente roda como diz o popular roda um pouco com o pneu murcho então eu judi um pouco da carcaça mas isso aqui eu coloco como experiência isso aqui são anos de experiência até essa frangida a gente sabe o que significa são anos de experiência eu estou rindo aqui eu vou pedir desculpa eu estou imaginando você o time black power o urso você que eu sei com esse cara aqui é o urso do cabelo duro eu já tinha a minha coroa para nós era o black power o cabelo duro o garfo é a coroa olha que resgate e o bigodeu ou não? o bigode também o bigodeu é uma marca nunca sempre sempre que eu me conheço é o bigode você não vai me encontrar nenhuma foto sem bigode legal obrigado por esse momento assim de resgate de garfo eu me agradeço de poder resgatar lembrando dessa época assim eu ia perguntar para você uma coisa assim que não sei eu acho que muito internauta que nos acompanha deve estar com essa dúvida comendador é assim porque bons exemplos o endereço bons empregos comendador Luciano tal comendador Edinho tal eram nomes de pessoas que já faleceram pessoas que fizeram histórias importantes fizeram contribuíram gigantes da nossa história e daí eu sempre tive comendador não era um título assim da monarquia sim legal só concluindo a pergunta até com o seu sim esses títulos com a mudança de regime da monarquia para a república para a república eles estão ativos tão ainda tem ainda tem tem sim tem uns clãs né uns clãs ainda no Brasil até a própria câmara federal ela ainda ela aplica esse título para algumas pessoas de grande notório de grande sabedoria que fez grandes coisas como a gente nós vemos né comendador Luciano Guidotti então quem foi comendador Luciano Guidotti porque ele recebeu esse título né o que ele faz o que ele faz para Piracicaba então é esse título oferecido para as pessoas hoje ele era muito fechado hoje ele passa para o mérito cultural cívico não só cívico como cultural e onde se encaixa onde você pode trazer outras pessoas e poder condecorar né com esse título e enobrecer e colocar esse nome na história produção tem fotos aí que legal meu aí da academia de letra esse é da academia de letra esse aí eu recebi também essa foto para nós essa aí eu recebi o título de embaixador da paz né moleque em 2019 do dos boinas azuis e do qual também é um título que me traz muita honra e você dentro dessa luta do movimento negro você é um pacifista né não é uma luta que nós sabemos que infelizmente ela se torna a luta armada em algum momento da vida e até pela você lutar para a sua própria sobrevivência mas você sempre tentar sentar na mesa com diplomacia e trazer um equilíbrio trazer paz e que os dois lados sejam respeitados legal bacana você falou uma coisa muito forte aí você sabe que a vida me ensinou que os melhores guerreiros são os que evitam a guerra né ser pacifista verdade cuidado com o seu pacifista quem evita a guerra muitas vezes é quem mais tem consciência do poder de destruição da guerra tá uma série de slides aí fala um pouquinho pra nós desses momentos essa academia o que que é fala um pouquinho da academia pra nós eu em 2019 fui convidado pela hoje falecida Elisa Gabriel de Limeira minha madrinha dentro da academia de letra me apresentou a academia de letra seccional de Limeira ela é uma academia de letra também voltada para a sociedade e pelo mérito cultural que a academia de letra tradicional do Brasil ela é fechada é um pouco mais fechada e a academia essa academia de letra e a academia mundial de letras da humanidade ela abriu um leque pra gente poder trazer mais pessoas exaltar mais nomes conhecer mais pessoas e dar mais oportunidade de nomes né quando a gente fala de o novo o novo não é o novo de idade é o novo que você dá oportunidade àquele que não esteve lá e poder contar a sua história então é um pouquinho do que essa academia de letra traz e e com uma visão humana uma visão democrática não que a outra não seja muito pelo contrário jamais poderia estar falando isso só que é uma academia de letra um pouco mais aberta para trazer outras pessoas para dentro da academia de letra legal meu amor que bacana viu é a hoje nós vivemos um momento de sobrevivência né ou você abre ou você se adequa para o novo né traga novas pessoas sangue novo oxigênio traga um gás ou vai parar na estrada meu amor infelizmente nosso tempo está se esgotando está se encerrando eu quero de coração de coração mesmo em verdade de agradecer você é aquilo que é o golpe é o golpe que está aí que aí quem quer quando eu convido um amigo para vir para cá eu sempre falo não para aí é 15 minutinhos e já estamos já estamos indo nos 58 minutos então eu peço desculpa por eu ter extrapolado o tempo agradeço em verdade de coração essa predisposição que você sempre teve comigo em vários momentos da minha vida em várias lutas seja sindical seja né eu quero de verdade agradecer fazer um convite para que você retorne uma nova oportunidade com certeza falar como que foi a sua entrada para o serviço público ah guarda e você sabe que eu tenho essa liberdade de brincar com você assim né eu quero deixar muito rapidamente nosso tempo está aqui chorando minha produção está gritando aqui deixar a plataforma cívica para as suas considerações finais de Lima primeiro agradecer essa oportunidade de estar aqui com você nesse papo informal e formal ao mesmo tempo poder falar um pouquinho da minha trajetória e agradecer hoje se eu falasse assim aparecer a lâmpada mágica e falar assim o que você tem três pedidos para fazer eu tenho não pedido para fazer eu tenho gratidão 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 esse é meu amigo Adney Araújo obrigado meu irmão obrigado do coração obrigado você internauta que nos acompanha obrigado pela sua audiência obrigado por estar por você estar prestigiando nosso trabalho é por você que eu sempre mantenho laços com pessoas com amigos com irmãos como Agne obrigado obrigado Piracicaba obrigado meu Deus adeus